Vai acontecer o que você quer Mas as regras eu que digo vai ser como eu quiser Me olhou, me queijo, é ser como é Não dá mole, você tá de frente como a mulher Que tem a regra dos cinco pontos pra se abrir Esse é o caminho, se for esperto vai seguir Primeiro ponto, me leva pra jantar meu bem Segundo ponto, porque bom meu presente tem Terceiro ponto, me liga pra ver se eu tô bem Pode mentir, dizer que é só meu de mais ninguém No quarto ponto, já sei onde vamos chegar Se for do quinto ponto, você vai se apaixonar O meu jogo é assim, se você ganhar eu te espero, te espero Sei bem o que quer de mim, o que você quer também quero, eu quero Na regra dos cinco é assim Vai acontecer o que você quer Mas as regras eu que digo vai ser como eu quiser Me olhou, me queijo, é ser como é Não dá mole, você tá de frente como a mulher Que tem a regra dos cinco pontos pra se abrir Esse é o caminho, se for esperto vai seguir Primeiro ponto, me leva pra jantar meu bem Segundo ponto, porque bom com presente tem Segundo ponto, me liga pra ver se eu tô bem Pode mentir, dizer que é só meu de mais ninguém Primeiro ponto, já sei onde vamos chegar Se for do quinto ponto, você vai se apaixonar Você me viu, já sentiu que podia se dar bem, quer me levar pra casa Se você tá pensando que eu sou qualquer uma, que você pega e vaza Vai tirando o seu cavalinho da chuva, daqui você vai cair Se me cega, se não seguir, abandona a filha e sai daqui Te prometo que não vai se arrepender Te prometo, mas eu vou pegar pesado com você Tudo isso pra você não me esquecer Vem com tudo Meu jogo é assim, se você ganhar eu te espero Te espero Te espero Te espero Sei bem o que quer de mim, o que você quer também quero Eu quero Eu quero Na regra dos cinco é assim É assim O meu jogo é assim O meu jogo é assim Se você ganhar eu te espero Te espero Sei bem o que quer de mim, o que quer de mim Eu quero Eu quero Eu quero Na regra dos cinco é assim É assim Na regra dos cinco é assim Na regra dos cinco é assim Na regra dos cinco é assim Pode rir da minha cara Mas quem ri por último sempre vai ir melhor Tô fingindo que me abala Tá me maltratando, mas se sente muito só Eu sou muito insistente Desde adolescente me declaro pra você Somos muito diferentes Mas eu sei que um dia o amor vai te fazer me entender Eu não vou desistir, pode ver E podem se passar dias, meses ou dez anos Você muda, casar e depois se separar De novo eu vou me aproximar De novo eu vou me declarar De novo até provar o meu amor por você Se eu agir por impulso e enganar outra pessoa Sei que o destino vai fazer eu te encontrar De novo eu vou me aproximar De novo eu vou me declarar De novo até provar o meu amor por você Por você Pode rir da minha cara Mas quem ri por último sempre vai ir melhor Tô fingindo que me abala Tá me maltratando, mas se sente muito só Eu sou muito insistente Desde adolescente me declaro pra você Somos muito diferentes Mas eu sei que um dia o amor vai te fazer me entender Eu não vou desistir, pode ver E podem se passar dias, meses ou dez anos Você muda, casar e depois se separar De novo eu vou me aproximar De novo eu vou me declarar De novo até provar o meu amor por você Se eu agir por impulso e enganar outra pessoa Sei que o destino vai fazer eu te encontrar De novo eu vou me aproximar De novo eu vou me declarar De novo até provar o meu amor por você E podem se passar dias, meses ou dez anos Você muda, casar e depois se separar De novo eu vou me aproximar De novo eu vou me declarar De novo até provar o meu amor por você Se eu agir por impulso e enganar outra pessoa Sei que o destino vai fazer eu te encontrar De novo eu vou me aproximar De novo eu vou me declarar De novo eu vou me aproximar De novo eu vou me aproximar De novo eu vou me aproximar Gosto quando você me fala, vem pra mim Gosto quando você me pede, faz assim Gosto quando você me beija, quando você me abraça Quando a gente começa, não tem fim Gosto quando você me pega, sem pensar Nosso jogo de pega pega, vem pra cá Gosto quando você me beija, quando você me abraça Quando a gente começa, é assim Só você me deixa com vontade, ágil Vou girar dentro do meu peito, desse jeito eu me apaixono de verdade Invade, traz felicidade, com você tudo é perfeito Só você me deixa com vontade, ágil Vou girar dentro do meu peito, desse jeito eu me apaixono de verdade Invade, traz felicidade, com você tudo é muito bom Vem logo me encontrar, tô te esperando no mesmo lugar Só eu e você, não tem pra ninguém Tô te esperando, então vem, vem, então vem, vem Vem logo me encontrar, tô te esperando no mesmo lugar Só eu e você, não tem pra ninguém Tô te esperando, então vem, vem, então vem, vem Gosto quando você me fala, vem pra mim Gosto quando você me pede, faz assim Gosto quando você me beija, quando você me abraça Quando a gente começa, não tem fim Gosto quando você me pega, sem pensar Nosso jogo de pega pega, vem pra cá Gosto quando você me beija, quando você me abraça Quando a gente começa, é assim Só você me deixa com vontade, ágil Uma fogueira dentro do meu peito, desse jeito eu me apaixono de verdade Invade, traz felicidade, com você tudo é perfeito Só você me deixa com vontade, ágil Uma fogueira dentro do meu peito, desse jeito eu me apaixono de verdade Invade, traz felicidade, com você tudo é perfeito Gosto quando você me abraça 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 Só eu e você não tem pra ninguém Tô te esperando, então vem, vem, então vem, vem Tô bom, um novo lugar Tô te esperando no mesmo lugar Só eu e você não tem pra ninguém Tô te esperando, então vem, vem, então vem, vem Vem, então vem, vem, então vem, vem, vem Então vem, vem, então vem, vem Agora eu sei porque não quis ficar Sempre mentiu pra mim, só quis me enganar Com essa cara deslavada, fiz uma puta palhaçada Já me liguei na sua parada, que era só nós dois mais nada Mas não é, você me enganou, falou que tudo que cê tinha era meu E quando eu te pedi amor me deixou e não deu Você me enganou, falou e no fim foi tudo igual E quando eu te pedi amor você me deu tchau Você me enganou, falou que tudo que cê tinha era meu E quando eu te pedi amor me deixou e não deu Você me enganou, falou e no fim foi tudo igual E quando eu te pedi amor me deu tchau Agora eu sei porque não quis ficar Sempre mentiu pra mim, só quis me enganar Com essa cara deslavada, fiz uma puta palhaçada Já me liguei nessa parada, que era só nós dois mais nada Mas não é, você me enganou, falou que tudo que cê tinha era meu E quando eu te pedi amor me deixou e não deu Você me enganou, falou e no fim foi tudo igual E quando eu te pedi amor você me deu tchau Você me enganou, falou que tudo que cê tinha era meu E quando eu te pedi amor me deixou e não deu Você me enganou, falou e no fim foi tudo igual E quando eu te pedi amor você me deu tchau Você me deu tchau Você me deu tchau Tchau, tchau Tchau Já era Já era Sempre falei pra você Desde quando cheguei Vai mudar, então vai me perder Mas achou que eu só falei Eu não sou Eu não sou qualquer uma pra você brincar Fica lá e cá Me zombou Me zombou ao achar que eu ia sentar Eu vim aqui só pra falar Já era sem volta, não quero saber Mesmo eu gostando de você Eu já tô cansada de sofrer Já era sem volta Eu já tô cansada de sofrer Já era sem volta Não te quero aqui Acho que vai ser melhor assim Porque eu e você Não dá mais Não dá mais Porque eu e você Não dá mais Não dá mais Sempre falei pra você Desde quando Desde quando cheguei Vai mudar, então vai me perder Mas achou Mas achou que eu só falei Eu não sou Eu não sou qualquer uma Pra você Pra você brincar Porque eu e você Não dá mais Não dá mais Não dá mais Porque eu e você Eu e você Não dá mais Não dá mais Porque eu e você Já era Já era Já era Não dá mais Por você Eu fui até o fim do mundo Por você eu mergulhei Fui fundo Quis viver A partir Do seu mundo Parecia Acordar De um sono Tão profundo Mas você Preferiu me magoar Os meus sentimentos Devastar O que importa Pra você É o seu instantinho E qualquer outra pessoa É mero coadjuvante A única pessoa Que importa É você Sua vida faz sentido Só por seu prazer E quem estiver Ao seu lado vai entender Que você não é Ninguém Pra se dedicar Ninguém Pra se amar Ninguém A quem se deva sofrer O tempo perder Você não é Ninguém Pra uma vida viver Ninguém Dos meus filhos ter Ninguém Eu só quero dizer Eu só quero dizer Que você apenas É ninguém Por você eu fui até O fim do mundo Por você eu mergulhei Fui fundo Quis viver A partir Do seu mundo Parecia acordar De um sono Tão profundo Mas você preferiu Me magoar Os meus sentimentos Devastar O que importa Pra você É o seu instante E qualquer outra pessoa É mero coadjuvante A única pessoa Que importa É você Sua vida Faz sentido Só pro seu prazer E quem estiver ao seu lado Vai entender Que você não é Ninguém Se dedicar Ninguém Pra se amar Ninguém A quem se deva sofrer O tempo perder Você não é Ninguém Pra uma vida Viver Ninguém Os meus filhos Serem Ninguém Eu só quero dizer Que você Apenas É Ninguém Pra se dedicar Ninguém Pra se amar Ninguém A quem se deva sofrer O tempo perder Você não é Ninguém Pra uma vida Viver Os meus filhos Serem Ninguém Eu só quero dizer Que você Apenas É Ninguém Que você Apenas É Ninguém Se está tendo um caso Tá tudo bem Eu nunca te pedi pra não ter ninguém Nosso lance Nosso lance foi sempre tão natural É questão de se olhar Entendo o sinal Porque Com medo de me contar Eu e você Amizade em primeiro lugar É colorida Isso não tem como negar Tão escondida Quando vamos nos encontrar Então vem cá Falar o que eu quero escutar Várias besteiras no meu ouvido até cansar Então vem cá Na hora que tiver só eu Falar pra ela Bye bye adios Tchau e adeus Então vem cá Falar o que eu quero escutar Várias besteiras no meu ouvido até cansar Então vem cá Na hora que tiver só eu Falar pra ela Bye bye adios Tchau e adeus Que a gente vai se amar Curtir nosso desejo Beijo Ah ah Vem cá me dá um beijo Que a gente vai se amar Curtir nosso desejo Beijo Ah ah Vem cá me dá um beijo Se está tendo um caso Tá tudo bem Eu nunca te pedi pra não ter ninguém Nosso lance foi sempre tão natural É questão de se olhar Entender o sinal Porque tá com medo de me contar Eu e você Amizade em primeiro lugar Colorida Isso não tem como negar Tão escondida Quando vamos nos encontrar Então vem cá Falar o que eu quero escutar Várias besteiras no meu ouvido até cansar Então vem cá Na hora que tiver só eu Falar pra ela Bye bye adios Tchau e adeus Então vem cá Falar o que eu quero escutar Várias besteiras no meu ouvido até cansar Então vem cá Na hora que tiver só eu Falar pra ela Bye bye adios Tchau e adeus Que a gente vai se amar Curtir nosso desejo Beijo Ah ah Vem cá me dá um beijo Que a gente vai se amar Curtir nosso desejo Beijo Ah ah Vem cá me dá um beijo Que a gente vai se amar Curtir nosso desejo Beijo Ah ah Vem cá me dá um beijo Que a gente vai se amar Curtir nosso desejo Beijo Ah ah Vem cá me dá um beijo Se está tendo um caso está tudo bem Tudo bem Eu nunca te pedi pra não ter ninguém Bye bye adios Tchau 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 Obrigado.